Morro e chuva São iguais São iguais às suas vidas Escorregam pelos becos Mas deságuam na avenida Vem de longe, vem de cima Bem pertinho das estrelas Vem descendo das colinas Como fosse derretê-las Dos morros que arranham o céu Tão formigas, tão estácios Desabando leva tudo Leva reis e seus palácios Chuva brota, cachoeira Desce morro e fantasias Dos salgueiros e mangueiras Mas não afoga a alegria Morro e chuva são iguais São iguais às suas vidas Escorregam pelos becos Mas deságuam na avenida Escorregam pelos becos Mas deságuam na avenida Escorregam pelos becos Mas deságuam na avenida Mas deságuam na avenida Mas deságuam na avenida